Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia Muito boa tarde para você ouvinte da Mãe Uassu, para você internauta, boa tarde. Estamos iniciando o Entrevistado do Dia, hoje conversando com a médica doutora Márcia Giovanni Rodrigues da Silva. Ela é coordenadora da Unidade de Atendimento Intermediário Uai de Mãe Uassu e vamos conhecer um pouco mais sobre o funcionamento da Uai e também vamos falar sobre a importância da vacinação HPV. Doutora Márcia, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Morela Lopes, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mãe Uassu e demais plataformas digitais. Doutora Márcia, é importante a gente trazer informações sobre a Unidade de Atendimento Intermediário aqui em Mãe Uassu, como é que é esse funcionamento, atende apenas a população de Mãe Uassu? Sim. A Uai foi uma unidade criada para oferecer, estender o atendimento que é feito dentro das UBSs, dos ESFs ou postinho, como a população gosta de, às vezes, de nomear, para poder oferecer um serviço 24 horas. Só que o nosso serviço é um serviço que ele é otimizado, que a gente tem exames e a gente tem raio-x, na dependência de alguns exames mais apurados, a gente vai ter essa disponibilidade para fazer um rastreio dentro de uma gravidade do paciente e ele ser encaminhado, ou para retornar à ESF para dar continuidade com o tratamento, ou então para os tratamentos especializados, dentro da policlínica com os especialistas. E no caso de um atendimento de urgência, onde esse paciente tiver a necessidade de internação, ele vai ser encaminhado, então, para o hospital César Leite, ou para a Mãe Mirim, também, que é um hospital que faz parte da nossa rede, o Matipó também faz parte da nossa rede de atendimento de urgência e emergência. Perfeito. A Uai Mãe Moaçu, ela tem essa estrutura para oferecer essa cobertura, não é, de atendimento. Sim. Nós temos três médicos, né, funcionando no horário 24 horas, todas, exceto no período da noite, a partir das 19 horas até 7 horas da manhã, que nós contamos com dois médicos, mas toda uma equipe, né, de técnicos de enfermagem, enfermeiro e radiologia. E quais são os tipos de atendimentos prestados na Uai? A gente presta o atendimento, tanto que é feito dentro da atenção básica, né, mas que a gente pode reencaminhar esse paciente para ele continuar o seu tratamento, mas também prestamos serviço àqueles casos agudos, febre, uma diarreia, mal-estar em geral, né, algum idoso que tenha necessidade, alguma necessidade especial, a gente faz esse atendimento dentro da Uai. Perfeito. E a comunidade de Mãe Moaçu, ela assimilou bem essa proposta, né, porque a Uai, esse sistema de atendimento não é antigo, ele funcionou há pouco tempo. Sim, ele, né, nós estamos funcionando uma vez que houve a separação do HCL, né, com a questão da urgência, a gente era separado, e aí agora o sistema, né, de atendimento de urgência, ele foi incorporado ao Hospital César Leite, e aí esse atendimento que a população, às vezes, ela ficava carente, ele foi suprido dentro da Uai. Então a gente, a Mãe Moaçu, ela tem a felicidade de ter, além do serviço de urgência e emergência, esse outro atendimento que funciona paralelo ao sistema, né, de ESF, o sistema básico, a atenção básica aí. É importante que a gente observe também, não sobrecarrega o hospital, né? A gente tenta tirar o máximo possível, né, de atendimentos, a nossa prioridade de atendimento, dentro da escala, né, de gravidade que a gente chama de escala de Manchester, os atendimentos mais leves, que seriam as fichas verdes e as azuis, são feitas dentro da Uai. E para o atendimento na Uai, o paciente tem que passar no postinho ou pode ir direto? Não, é demanda espontânea. O paciente, ele chega na recepção, ele vai fazer a sua ficha, ele vai passar por uma triagem, né, feita pela enfermagem, né, o enfermeiro ou a enfermeira, ele vai estar fazendo essa classificação, né, de risco para esse paciente, e aí esse paciente, então, ele cai na nossa tela, né, os médicos, nós somos três, durante o dia e aí a gente vai fazendo essa, esse atendimento de acordo com o critério que foi feito, né, de atendimento lá primário pela enfermagem. Se é um paciente mais, um quadro mais agudo, uma febre, uma crise hipertensiva, um quadro álgico importante, ou então uma fratura, um ferimento, esse paciente, normalmente, ele tem prioridade, né, e ele vai estar sendo atendido mais rápido. Então, na Uai, tem um fluxo constante, né? Fluxo é 24 horas. Nós temos hoje a felicidade, né, da gente oferecer um serviço à população, aonde esse atendimento médico é um atendimento rápido e com eficiência, né, aonde exames eles vão estar sendo feitos e tentar trazer para esse paciente o melhor, né, de atendimento à saúde para amanhã o assunto. Sintonia da Tati, com Moreira Lopes. Nós estamos conversando com a doutora Márcia Giovanni Rodrigues da Silva, coordenadora da Unidade de Atendimento Intermediário Wide Manhã Sul, e vamos falar um pouquinho também sobre HPV. A gente observa que está tendo, ultimamente, baixa cobertura vacinal contra HPV. Isso aí acaba favorecendo casos de câncer. Qual que é a realidade? Vamos falar um pouquinho o que é HPV. Bom, o HPV, ele é uma abreviatura, né, da palavra, né, do papiloma vírus humano, então abreviou-se HPV, e é um vírus, que esse vírus, ele é uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, a gente se contamina através da relação sexual. Então, existem formas de prevenção. 80%, ou Moreira, da população mundial vai se contaminar com o vírus HPV em algum momento da vida. E essa contaminação, então, ela se dá através da questão sexual? Da relação sexual, sim. Mas a gente tem formas de prevenção, né? Como eu disse, a grande importância que a gente tem dentro do serviço de saúde é a gente promover essas formas de prevenção, aonde a primeira forma e a principal forma de prevenção que a gente tem é a vacinação. Segundo levantamento, você é um tipo de vírus, assim, comum, né, e até variável. Sim, nós temos mais de 200 tipos, né, de vírus HPV, sendo que desses vírus, a gente tem 14 que tem essa característica de causar câncer, né, são vírus oncológicos, que a gente chama, e outros que vão causar sintomas mais leves, pequenas verrugas, pequenos crescimentos de células em tecidos epiteliais, mas nada muito grave. Mas a gente tem aí esses vírus que têm esse risco de causar o câncer, e principalmente o câncer de colo de útero, né, que nós temos dois tipos aí, que são, que é o 16 e o 18, que causam câncer de colo de útero, e é responsável por 70% desses cânceres de colo de útero. Perfeito. E nessa questão, é bom a gente até falar também, que homens podem ser infectados também, né? Sim, a infecção, ou seja, ter o vírus, tanto o homem quanto a mulher ele vai ter. Só que no caso da mulher, a gente tem uma incidência muito maior de câncer em colo de útero do que câncer em pênis. Então, é uma incidência maior, realmente vai ser na mulher, por isso essa campanha tão grande que tem sido feita, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou, junto com a Organização Panamericana da Saúde, uma estratégia para que se alcançasse um nível de 90% de vacinação nessa população-alvo, que é crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Perfeito. E é nesse público aí que a gente quer fazer essa abordagem, porque às vezes a pessoa ouve falar, né, na antifugação, a vacinação, o HPV e tal, e não sabe ou não entende por que, principalmente nessa faixa. Essa faixa, já se mostrou em estudos que, se você vai ter uma prevenção à vacina, que ela seja adquirida antes da pessoa ter o contato com o vírus, uma vez que essa pessoa, então, vai estar preparada para conseguir combater esse vírus e entrar em contato em algum momento da vida. A gente sabe, como eu te disse agora mesmo, 80% da população, ela vai ter esse vírus do HPV. Porém, esse vírus, ele, às vezes, ele não vai causar lesões tão graves e vai ter uma resolução pelo próprio organismo. O organismo consegue combater. Então, o que a gente quer realmente enfrentar e o que a gente quer proporcionar para a população é que ela possa se prevenir de forma mais eficiente aquelas pessoas que têm fatores de risco, né, aquelas pessoas que vão mais tarde desenvolver o câncer do colo do útero, né, principalmente aí, a essa população feminina. Como eu disse, masculina também pode acometer, ter verrugas e até mesmo câncer. Mas a população feminina é a mais acometida. Então, quem deve ser vacinado? Homens, no caso, meninas e meninos, né, porque a gente está falando aí de crianças e adolescentes. Porém, a gente tem essa vacinação, essa prevenção, ela é estendida, tá, para pacientes que têm imunossupressão por medicamentos, pessoas que têm um sistema imunológico suprimido por medicamentos, elas, né, devem tomar essa vacina. Pessoas que têm HIV ou que estão com AIDS, elas, né, devem tomar também essa vacina. Pessoas que foram vítimas de violência sexual, tá, de 9 a 45 anos, também devem tomar essa vacina. Transplantados de órgãos sólidos, fígado, rim, medula óssea, esses pacientes também devem tomar e prevenir a questão do HPV. Então, além dessa faixa etária, alcança um outro público, né? A gente estende isso aí para uma outra população, que também vai se beneficiar com essa vacina. E existe alguma restrição contra a questão da vacina? Quem não pode tomar, por exemplo? Não, a restrição que a gente teria é só se ela teria alergia a algum componente. Mas isso aí não tem outras restrições, não, tá? E essa vacina, é bom lembrar que ela também não substitui o exame, né? Não substitui. A vacina, ela é uma forma de prevenção primária e a principal. Mas a gente tem outros exames que são de rastreio, e esses aí também são de suma importância, que a população esteja atenta, né? Principalmente a população feminina com relação ao exame preventivo, ou o que a gente chama de Papa Nicolau, exame citopatológico, onde a gente vai fazer um rastreio de formas primárias ainda do HPV, né? Ou então a detecção que seja de um câncer e que a gente possa iniciar o tratamento o quanto antes para que a gente possa conseguir ter a recuperação, né? dessa pessoa. Então, quando a gente fala vacina HPV, a gente faz um alerta tanto para aquele que precisa da vacina, mas quanto para aquele que é responsável também pela criança, ou você disse, né? Normalmente, no cartão de vacinação, né? Das crianças, ela fica lá, as agentes de saúde, ou então as enfermagens, elas vão fazer esse aprazamento. Olha, tem que tomar essa vacina com nove anos, e são duas doses, tá? Tá, Moreira? São duas doses que ela tem que tomar. Ela toma uma dose, uma outra, daqui a seis meses. Então, a gente tem que incentivar aí a população, se a gente quiser ter um futuro aí sem doença do colo do útero, né? Sem o câncer do colo do útero. Nesses próximos, nesse triênio, foi feito de 2023 a 2025, podemos ter mais de 17 mil novos casos e, consequentemente, mulheres que serão acometidas e que podem desenvolver e vir a morrer por causa do câncer de colo de útero. E saber que, através da vacina, tem como evitar isso, né? Sim, a vacina e a forma de rastreio. Perfeito. Agora, é importante a gente bater bem nessa tecla também, doutora. É sobre o exame preventivo anual que a mulher deve fazer. Sim. Como é que é feito o exame? Então, a gente tem esse exame de rastreio, que ele é feito através do exame preventivo, que ele é feito anual. Dois exames anuais negativos, a gente pode aí espaçar três anos e repetir esse exame daí a três anos. E depois, aí, negativo, negativo, mais três anos. Então, a gente tem que sempre estar fazendo esse rastreio, que é feito em mulheres a partir dos 25 anos até os 64 anos. E, logicamente, tendo alguma dúvida, deve conversar com algum profissional da saúde, né? Olha, profissionais da saúde, os agentes de saúde, são pessoas importantes que trabalham aí junto à comunidade, né? Que trabalham junto à população e que pode também estar ajudando nessas orientações e até mesmo no agendamento, né? Para poder fazer esses exames, agendamento da vacinação. A vacinação, lembrando, ela funciona, né? Durante todo o tempo de funcionamento dos ESFs, a gente tem a vacinação, só o exame que realmente a gente tem que ter um agendamento para poder estar realizando. Mas ele é realizado, né? Dentro dos ESFs, dentro do horário de funcionamento. Temos que dar uma injeção de ânimo nesse público, né? E a gente, a saúde, né? A gente tem que preocupar com a saúde, não é com a doença. Depois que a doença se instalou, é lógico, a gente vai cuidar e a gente vai fazer tudo. Mas eu acho que o principal é o que a gente está fazendo aqui, Moreira. É a prevenção. É a prevenção. É a gente conscientizar a população da importância da vacinação e dos exames de rastreio. Doutora Márcia, o que nós poderíamos acrescentar a partir dessa explanação sobre a HPV? A Fiocruz, ela lançou uma nota, né? Onde a gente tem uma nova forma da gente também fazer um rastreio. E um rastreio, Moreira Lopes, mais eficiente que o exame preventivo. E esse rastreio é através do RT-PCR, ou seja, onde a gente vai identificar o vírus do HPV de uma forma muito primária e antes podendo prevenir até mesmo 10 anos de aparecimento dessa doença do câncer de colo do útero. Esse exame, né, que é o exame molecular para o HPV, ele já foi recomendado pelo Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS. Então, essa comissão, o Conitec, ela já deu o parecer dela favorável para que o SUS, ele incorpore dentro das medidas de rastreio, né, de prevenção de exames, esse exame molecular, que vai estar dando para a gente aí uma expectativa muito melhor no que diz respeito à identificação do câncer de colo de útero. É um avanço muito grande, né? Muito grande. Doutora Márcia, queremos agradecer a participação e as informações aqui passadas. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, né, com você, Moreira Lopes, com a população de Manhã Sul e poder oferecer aí um pouquinho aí de uma contribuição sobre a saúde, que eu acho que é melhor a gente, primeiro, saúde. A doença, se a gente tiver que tratar, nós vamos tratar, mas vamos cuidar primeiro da saúde. Muito bem. No entrevistado do dia, hoje nós conversamos com a médica doutora Márcia Giovanni Rodrigues da Silva. Ela é coordenadora da Unidade de Atendimento Intermediário UAI de Manhã Sul e nós falamos sobre a UAI e também a importância da vacina HPV. Para você ouvinte da Manhã Sul, para você internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia. Tarde e o entrevistado do dia.